Nós estamos vendo uma família de Joquebede e Anrão. Joquebede, ela está grávida e ela não tem o mesmo privilégio que eu e você temos na época de hoje. Hoje quando uma gestante, uma mulher, ela começa a gerar uma das primeiras coisas que ela quer saber o sexo da criança, faz lá o ultrassom e tem aquele chá revelação. Joquebede está ali ansiosa e ela está dizendo assim, que Deus venha me guardar para que o que eu esteja gerando não venha ser morte sobre a minha casa. Que não venha ser um filho homem, porque se vier um filho homem, eu sei que o faraó vai mandar matar. A primeira coisa que eu já entendo e nós quebramos aqui nessa noite. Nós não sabemos nada a respeito da nossa vida. Nós não sabemos nada a respeito da nossa casa. Nós não sabemos nada a respeito da nossa família. Talvez você chegou aqui dizendo, não, a pequena, droga, o vício vai matar meu filho. Ah, é mentira de satanás. Deus está dizendo assim, quem escreveu a história da sua casa? Só eu. Joquebede está com o barrigão de gestante e eu creio que ela faz algumas orações. Eu sou grato a Deus, porque Deus, Ele ouve todas as nossas orações. Mas Ele não responde todas. Ah, pastora. Falei, verdade. Tem oração que Deus ouve e Ele fala assim, coitada dessa menina. Não sabe o que está orando. Eu falo por mim porque quantas das vezes eu orei. E no meio das maiores aflições da minha vida. Eu disse para Deus, me mata Senhor. Eu não vou conseguir ficar de pé no meio dessa prova. Ainda bem que Deus escutou e não respondeu. Porque senão eu não estaria vivo aqui hoje. Para dizer que Deus pega maldição e faz transformar em bênção. Através do poder da sua palavra. Joquebede está orando e Deus está trabalhando. Fala, oh, está intentando morte. Com todas as mulheres hebreias, judias. Que estão dando a luz a menino. Interessante que Joquebede já era mãe de Miriam. Então eu vejo Joquebede ganhando Moisés. E a Bíblia diz Moisés não, ganhando um menino. Porque ela não dá nome a essa criança. Eu vejo Joquebede ganhando um menino. E ela escondendo essa criança. Ela dizendo, eu não vou dar nem nome. Porque eu acho que ele não vai ficar muito tempo comigo. Talvez o decreto de morte chegue aqui. E ela está escondendo, está cuidando. Eu já entendo que Deus, ele sempre deixa a gente passar por uma prova menor. Para nós termos alicerce no meio da prova maior. Não, o que você está passando hoje, você já passou menor lá atrás. É que você esqueceu. Mas Deus está dizendo, traga memória. As lutas que você já venceu. Essa você também vai vencer. Joquebede já tem experiência, porque ela já é a mãe. Ela já sabe, como que a gente vai segurar uma criança sem chorar. Porque a criança, um bebê, a linguagem é um choro. Está com fome? Está com fome? Chora. Fez xixi, sujou a fralda? Chora. Quer colo? Chora. Joquebede já tem experiência. Você já tem experiência. Não, essa luta não vai te matar, não. Você já tem experiência. Ah, só ela pode ficar de pé, porque eu tenho pouco tempo. Fica de pé. Ele é bacia, é líder, sou e receio. Joquebede achava que Moisés, que o filho dela, não ia viver. Chegou uma hora que ela toma uma decisão extrema. Ela faz um cesto e ela coloca o menino e coloca no nino, lugar de morte. E ela fala, olha, entreguei a sorte. Deus está dizendo, libera esse filho teu do teu coração. Porque quando você está segurando ele, não tem como eu trabalhar e quebrar. Porque quando eu começo a quebrar, você diz, tem misericórdia. E Deus está dizendo, não, não é o tráfico. Não é a polícia. É eu, meu Deus, que estou tratando com ele. Eu vejo Deus entrando na cela. Ele vai até uma serra. E Deus está dizendo, oh mãe, eu já ouvi o choro do seu e o choro do menino. O que eu fiz não é para a morte. Eu estou guardando. Apenas confia que eu vou fazer. Joquebede coloca no nilo. E ela está colocando a sua esperança. Ela está colocando a sua descendência. A sorte. Quando esse menino está no rio. A filha de faraó está se banhando. Quando ele olha aquela criança. Ela pega aquela criança no colo e se encanta com aquela criança. Miriam está à espreita, à escondida. E ela corre até a filha de faraó. E dá uma fala à filha de faraó. Ela diz, olha, você não tem experiência. Mas eu conheço uma mulher que pode criar o seu filho. Eu já entendo que o que é nosso. Nós podemos deixar ir à vontade. Porque o que é nosso, o nosso Deus é suficiente para trazer de volta. Não, não. Você não entendeu. Porque se você entendesse. Você tinha dado glória. O que é teu, o diabo não toca. Pode liberar. Porque se é seu, o próprio Deus traz de volta. A menina pega, olha que coisa linda. A menina pega aquele menino e já dá um nome. Moisés. Porque das muitas águas, eu tenho tirado. Tira Moisés dali. Entrega para Joquebede. Sem saber que Joquebede é a sua mãe original. Joquebede cria Moisés. Moisés. E no tempo hábil, Moisés vai morar na casa do inimigo. Moisés está no lugar favorável. Diga Moisés. Moisés. Está no lugar. Favorável. 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 Enquanto Moisés, você não dá um pouquinho de retorno para mim? Enquanto Moisés está no lugar favorável. Moisés está ótimo. Moisés está aprendendo as armadilhas do inimigo. Tem hora que você não entende o lugar que Deus te coloca. Você diz, mas nesse lugar tem tanta fofoca. Nesse lugar tem tanta traição. Nesse lugar tem tanta mentira. E Deus está dizendo, eu te coloquei no lugar favorável. Para você aprender as armadilhas do inimigo. Moisés estava no lugar favorável. Ele estava aprendendo a linguagem do inimigo do povo egípcio. Só que Moisés. Como ser humano. Ele tinha a mesma fraqueza do que nós. É lógico que eu não quero ir contra a Bíblia. E nem ofender a leitura Bíblia. Mas eu creio, eu na minha visão como mulher. Eu quero pedir permissão aos estudiosos da palavra. E ao meu Deus. Eu creio que Moisés. Ele agiu com um dos maiores defeitos. Que nós seres humanos temos. Moisés agiu precipitado. Ele já estava dentro do palácio. Ele já era considerado filho de faraó. Antigamente. As ordenanças eram passadas de pai para filho. Automaticamente. Quando o faraó morresse. Moisés iria ocupar esse todo. E ele teria autoridade. Para libertar o povo de Israel. É assim que eu penso. Mas Moisés se precipita. Ele não aguenta ver a dor. E ele se torna um homicida. Larga a mão de ser precipitado. Porque no meio da sua pressa. Você pode matar alguém do chamado. Você pode matar alguém no caminho. Não, pastora. Mas eu tenho pressa. De exercer aquilo que Deus colocou na minha mão para fazer. Não. Não precisa ter pressa. Porque Deus é dono da hora. Deus é dono do dia. Deus é noite da noite. Ele sabe. A hora e o dia. Que ele vai cumprir esse chamado. Moisés mata. E quando ele mata. Ele precisa fugir. Ele foge. E Deus começa. A reescrever. A história. De Moisés. Enquanto para mim eu tenho uma dificuldade nessa luz. Você fica de pé um pouquinho. Relibiando. Reli de soubia. Deli refaz. Quando Moisés. Ele tem que sair do Egito. Ele vai se esconder. Na casa de Geto. Ali Deus começa a reescrever. A história de Moisés. Tem hora que nós colocamos ponto final. Naquilo que Deus falou que vai fazer conosco. E nós dizemos. Já passou tanto tempo da tua promessa. E eu não vejo mais como o Senhor fazer. Enquanto eu estou falando contigo. Deus diz assim. Eu te chamei. Para pequenas empresas. E grandes negócios. Tem momento que tu olha e diz. Parece que essa empresa não sai do lugar. Não cresce. E Deus está dizendo. Eu já fiz a promessa. Agora você tem que suportar o processo. Para poder viver a promessa. Não é porque as coisas estão dando errado. Não é porque teve um desfalque. Não é porque teve maus ventos. Que eu Deus não estou no negócio. Continue posicionado. Porque eu sou fiel. Para te guardar nos seus negócios. Ah, você pode aplaudir a Jesus aí nessa noite. Moisés. Está lá e ali ele. Ele casa. Deus está escrevendo. Deus ele não para. Aonde nós formos. Ele vai permanecer fiel conosco. Existem caminhos da nossa vida. Que nós podemos imaginar. Ou até pensar. Que Deus não está lá. Mas Deus está lá. Você só superou. Você só suportou. Porque Deus estava lá. Você sozinho. Não iria passar por esse vento. Você sozinho. Não iria passar pela amargura. Da solidão. Você não iria passar pela dor. Da acusação do inimigo. Porque uma das maiores guerras. Que nós enfrentamos. É quando a nossa mente está cativa. Pelos erros que nós passamos. Mas Deus está olhando para nós. E está dizendo. Eu não estou olhando para o que você é. Eu estou olhando para aquilo que você é. E é no que você é. Que eu vou escrever a sua história. Moisés está lá. E existe um chamado para Moisés. Você vai libertar meu povo. Eu imagino. Moisés fazendo como eu fiz. E creio que alguns homens e mulheres que estão aqui. Fizeram. Até dá para usar. Eu faço. E alguns homens e mulheres fazem. Nós temos medo do chamado. Nós olhamos e Deus fala assim. Eu vou chamar você. Para pastorear. Para cuidar de orfanato. Para fazer isso aqui. Ele fala. Eu Deus. Mas eu não levo jeito. Você acha que Deus vai errar quando esconde? Deus ele capacita. Os seus escolhidos. Ele não. Não. Você não precisa. Falar. Não. Ai. Porque não. Não. Deus ele te capacita. Para exercer aquilo. Que você foi. Chamado. Homem é lindo que está com o bebê. Pode ficar sentada. Relevar soube. Recir. Refai. Reli de sonho. Quando. Eu vim para Jesus. Jesus disse para mim assim. Eu vou levar a tua voz. Para que as nações te conheçam. Enquanto eu estou olhando para você. Eu vejo uma educadora. Relemando ou de que resoube a relí de faça. E Deus diz assim. Eu coloquei você no lugar favorável. Eu vejo você. Ensinando crianças. Trazendo performance. Em mente de crianças. E Deus está dizendo. É eu que dei o talento. E capacito. Você a cada dia. Ah. Você tem dito assim. Senhor. Parece que eu tenho uma chegada. Na inclusão. E você tem enfrentado barreiras. E Deus está dizendo. Eu levantei você. Para trabalhar com pessoas. Portadoras de deficiência. Ah. E através dos seus prejeitos. Através dos talentos que eu estou te dando. Eu não estou te dando voz. Mas estou te dando gesto. Para alcançar nações. Vai para Libras filha. Trabalha. Que Deus é contigo no negócio. Educadora. Deus é bom demais. Moisés está sendo treinado. No deserto. O deserto não é lugar de morada. Diga para o seu irmão. O deserto. Não é lugar de morada. É lugar de treinamento. O que você está fazendo? Sentado nesse deserto. Eu estou no deserto. Saia. Levante. Saia. Vai ficar até. Pastora. Mas foi Deus que me colocou. Não. Mas se você posicionar. Ele tira. É que na hora que nós estamos no deserto. Nós só sabemos chorar. Nós olhamos o povo. Moisés recebe esse chamado. E vai colocar na presença de Deus. A sua incapacidade. Moisés fala para Deus. Todos os defeitos que ele tem. E Deus como é um pai amoroso. Ele ouve. As queixas de Moisés. E coloca um ajudador. Deus está levantando alguém para te ajudar. Você está falando. Deus eu sozinho não vou conseguir. Deus está levantando alguém para te ajudar. Não. Mas para com esse negócio. Dizer. Ai quando eu casar. Gente para com esse negócio. Tem gente que está mais preocupado em casar do que ir para o céu. Vamos para o céu primeiro. Vamos para o céu primeiro. Depois você pensa nas demais coisas. Buscar primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu recebo o pedido de oração. Eu vou pôr baixo. Um cem por dia. Tudo é de casamento menino. Ninguém fala. Eu quero ser mais crente. Eu quero casar. Quero casar. Não esquece um pouco isso. Deus sabe o que você precisa. Não. Passou. Eu só acho que não é importante casar. Lógico que a Bíblia diz. Que é bom. Melhor ser dois do que ser um. Mas a Bíblia também diz. Poderão dois andar juntos se não tiver de acordo. Então espera. Vamos pensar primeiro no reino. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Quando Deus fez a promessa para mim. Que a minha voz vai alcançar nações. Deus já pegou. Já começou a usar meu filho. Aí na rede social. Já começou a usar a Marina. Nas agendas. Eu estou indo. Deus vai colocar alguém para te ajudar. Deus chama Arão. Para ajudar Moisés. Moisés vai até Faraó. E ele diz a palavra chave. Moisés não dá. Não começa a florear. Porque quem é. Aí eu gostei do Senhor. Da hora que o Senhor subiu. Deus falou assim para mim. João Batista. E eu falei. Deus. Ele falou. Pode falar para ele. Eu falei. Eu falo. É reto. Não tem curva. Palavra de crente. Não pode ter curva mesmo. Ah é. Não. Tem hora que o Senhor fala. Ninguém para nessa igreja. Não para porque o Senhor é verdadeiro. Continue pregando evangelho puro. Moisés quando chegou. Ele não contou a história. Ele disse assim. Olha eu vim aqui. Porque Deus mandou. Eu vim para libertar o povo. Não. Ele não chegou contando a história para Faraó. Ele chegou claro e disse. Meu Deus mandou. Eu vim aqui. Fazer o que? Libertar o povo. Faraó olha para Moisés. E a única coisa que o nosso adversário sabe fazer. É zombar da gente. Tem alguém zombando de você? Já fique atento. É seu adversário. Não pastora. Mas quem está me zombando de mim? É meu amigo. Ele falou que eu canto desafinado. Seu amigo. Amigo elogia. Amigo coloca para cima. Amigo incentiva. Olha filha. Hoje o seu louvor não foi bem. Mas eu vou jejuar. Amanhã vai ser melhor. Não. Amigo não vai falar. Pai de cantar. Porque não é seu talento. Ou não. Amigo fala. Não. Deus te chamou para fazer. Pode contar comigo. Que eu vou orar por você. Arão estava lá. Mas é escravo. Arão lá. Faraó. Começa a brincar. Ai daquele que brinca. Com a ordenança de Deus. Uma hora você diz que você é pastor. E uma hora você diz que você não é. Uma hora você fala que você é missionário. Uma hora você desvia. Cuidado. Para de brincar com Deus. Se posiciona. Não é um pé na igreja. Um pé no mundo. É os dois pés dentro da igreja. E a cabeça no céu. Faraó começa a brincar com Deus. Porque Faraó acha que aquela guerra é com Moisés. Tem muita gente que está brincando com você. Achando que a guerra é com você. Mas na verdade a guerra é com Deus. Não. Não. Pode errar. Eu queria pedir para aquela pastora que está de verde. Que me abraçou logo que eu cheguei. Tem muita gente. Pode ficar de pé minha linda. Tem muita gente zombando do seu ministério. Alamando. Desirra. Relíder. Fai. Assome. Mas Deus manda eu dizer nessa noite. A guerra que tu está enfrentando não é contigo. Eu e o próprio Deus estou entrando com justiça nesse negócio. Alamando ou desirra. Que ele manda ou desceia. Chode desirra. Deus está dizendo. Eu coloquei uma espada de justiça. Aquele que passou e zombou e disse que a porta fecha. Sou eu Deus que digo. Mantenha a perda. E eu continuo te honrando. Diz o Senhor dos exércitos. Levanta a mão para o alto. E adora o Senhor. Moisés. Faraó começa a querer intimidar a Moisés. Deus. Ele vai e entra na cena. E quando Deus entra na cena. Começa a acontecer as dez pragas do Egito. Eu não vou citar as dez pragas do Egito. Mas. Eu falo que aquele que trabalha contra o povo de Deus. Ele nunca vai conseguir ser próspero. Se você é fiel a Deus. Se você é fiel a Deus. Pode qualquer um se levantar contra você. A mão de Deus vai fazer você prosperar. As dez pragas vêm. E Deus. Trabalha. O povo. Israelita se une. E eles saem do deserto. Eu não entendo. Mas eu vou trazer os desertos. Da nossa vida. Eu nunca fui até um deserto. Mas eu entendo que deserto. É lugar de seca. É lugar de terra. É lugar de poeira. É lugar de ar pesado. Eu entendo que no deserto. Você planta. E nada cresce. Eu entendo que no deserto. Você não tem direito. De sonhar. Mas hoje eu já ouvi meu filho cantando. Os sonhos de Deus. É maior do que o seu. Eu sei que o deserto. Não é lugar produtivo. Mas a Bíblia diz. Que quando aquele povo sai do deserto. Ele sai com ouro. Sai com prata. E sai com pano finos. Você já imaginou? No deserto. Sabe o que Deus está dizendo? É nesse desemprego. É nessa enfermidade. É nesse problema. Você não vai sair endividado. Você não vai sair enforcado. Você vai sair. Com linho. Com ouro. Com prata. Não. No deserto. Você vai sair rico. Eu não vou sair daqui. Obrigado.